Olá, olá! Mais um vídeo no Boom Chakalaka começando... E hoje teremos... Quiz! Será que hoje eu consigo acabar um quiz? Já que aparentemente eu só fico no quase? Roda a vinheta e... Vamos pra labuta! Here it comes! Boom Chakalaka! Antes de colocar o quiz na tela, um recadinho rápido. Não é dia de pedir like, não é dia de pedir inscrição, é dia de pedir pra vocês ficarem no canal depois desse vídeo, porque desde que voltamos com os vídeos em março, tem muita coisa nova pra assistir. Combinado? Agora sim, quiz na tela! Esse quiz de hoje é com os 50 jogadores mais vitoriosos da NBA. Em número de vitórias, né? 50 winningest NBA players. Eu só tô encucado com esse subtítulo aqui que diz você pode dizer os 50 jogadores na história moderna da NBA com mais vitórias na carreira. Eu não sei se o moderna... Eu não sei desde quando é o moderna, né? Mas o que é moderna? Mas enfim, possivelmente não vai ter o Will Chamberlain, mas qual é a linha que divide o moderno? Essa eu não sei, eu vou descobrir fazendo o quiz. Ó, são 50 jogadores, obviamente, os 50 mais vitoriosos, e eu tenho 10 minutos para preencher. Saberemos logo mais se hoje eu passo vergonha ou se eu finalmente consigo completar um quiz, embora eu ache bem difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Play quiz. O primeiro que me vem à cabeça é o trio do San Antonio Spurs. Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. Ó, os três estão na lista, mas nenhum é o primeiro. Deve ter o Robert Parrish, porque ele é o cara com mais jogos jogados na história da NBA. Ele é o segundo. Quem será o primeiro? Deixa eu pensar. Jogadores que obviamente vão estar aqui. Vai Michael Jordan, 706. Ele se aposentou algumas vezes. Lebron James, é ali o sexto. Karim Abdul-Jabbar, ou ele é o primeiro, ou ele não é da NBA moderna. Vamos ver. Ele é o primeiro. Mas por exemplo, vai Bill Russell. Ah, Bill Russell não tem. Will Chamberlain. Porque eles não são da NBA moderna. Foi o que eu falei. Quem é da NBA moderna? John Havlicek é moderno ou não? É moderno. Tá ali, ó. Jogadores do Boston Celtics? Ó, o Sam Jones, Casey Jones não tem. Por isso que eu falei que é difícil dividir ali entre modernos ou não. Mas vamos lá pra não perder tempo. Vai se avançar no meu time. Hakim Olajuwon... Ah, não. Escrevi errado. Hakim Olajuwon tem. Tem o James Harden? Não. Dos modernos. Tem o Kevin Durant? Não. Então vai ter pouco jogador, né? Tem que ter mais de 678 vitórias. É, tem que ser um cara bem velho já. Fora o LeBron James dos atuais. Vamos pensar. Vai, Kevin Garnet vai ter. Gray Allen deve ter. Se eu escrever certo. Paul Pierce deve ter. Não sei o nome do Boston Celtics. O Arjun Rondo, não. Deixa eu pensar no... Naquele Bulls eu botei o Jordan. Deve ter o Pippen. Rodman, não. É difícil eu entrar nesse grupo aqui. Com o Horace Grant da vida aí, ó. Horace Grant só jogou em time vencedor. Quem mais? Vamos lá. Deixa eu pensar nos times aí. Pode ser em ordem alfabética, né? Atlanta. Sei lá, o Mutombo? Não. Tem que ser um cara que venceu bastante. Dominic Wilkins? Não. Boston, Brooklyn, New Jersey Nets. Chicago, Charlotte. Sei lá, o Alonso Mourning? Não. Cara, esse grupo é bem seleto. Vamos pro Lakers. Magic Johnson. Magic Johnson e Dennis Johnson. Olha, o Magic Johnson, acho que ele criou uma linha a mais ali no final. Olha a impressão minha. Eu acho que ele criou uma linha a mais, hein? Não sei. E entrou o Dennis Johnson também. Tem o James Ward. Opa, tô escrevendo errado hoje, hein? Não tem o James Ward. Cara, é muito seleto esse grupo. Reggie Miller. Deve ter o Karl Malone. Ó, era o quinto. John Stockton deve estar meio junto com ele ali, ó. Stockton. Aí. Aquele time do Utah Jazz, quem mais tinha? Mas ninguém ficou tanto tempo lá. Sei lá, o Hornacek? Não. Olha, mais um. Ó, 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 ó. Posso passar vergonha. Sete minutos e onze. Vai lá, times clássicos. Vai lá, Vince Carter jogou bastante vezes. McGrady? Não. Hunter Boston, Brookshire, Chicago, Cleveland. Kyrie Irving? Não. Muito jovem. Mark Price? Não. Pistons. Joe Dumars? Não. Azeia Thomas? Não. Cara. Como assim? Como assim? Curry entra aqui? Não. Anos oitenta. Vai. Bob Larry Bird. Não. Kevin McHale. Lá embaixo? Cara, tem que ser gente que jogou muitos jogos, então. Estão caras muito longevos. Novitski. Aí. Ah, era o novecentos e dezesseis ali. Vamos pro time. Atlanta, Boston. Mais gente do Boston ali dos anos setenta? Dave Cowens? Não. Joe Joe White? Não. Cedric Maxwell? Não. Dos anos dois mil alguém? Já botei todos. Boston, Brooklyn. Alguém dos Nets? Jason Kidd? Mead. Kidd? Aê, Jason Kidd. Stephen Nash deve estar aqui também. Aê. Stoudemire? Não. Rashid Wallace? Aê. Chauncey Billups? Não. Richard Hamilton? Não. Que time que eu tava em Chicago? Cleveland? Dallas? Novitski? Denver? Alguém mais recente? Denver, Detroit? Golden State ali dos anos noventa? Mitch Richmond? Não. Chris Mullane? Não. Golden State? Houston? Botei aqui em Olajon. Yao Ming? Não, né? Porque a carreira dele foi curta. Ming? Não. Sei lá, cara. Ronald Test? Não. Chicago? Já parei. Dallas, Denver, Detroit, Golden State, Houston, Indiana, Red Miller eu já coloquei. Rick Smith? Não. Los Angeles Clippers? Não. Los Angeles Lakers? Ah, o Kobe, né? Eu já botei o Kobe? Não. Kobe Bryant? E o Shaq? Shaq e o Leonil. Derrick Fisher deve ter, né? O cara só ganhava. Aí é o 853 ali, ó. Ó, pelo menos os primeiros 10 eu acho que foram. 9. 1, 2, 3, 7, 9. Derrick Fisher, Robert Orry, deve ter, só jogou em time vencedor. Lakers, Memphis, Miami. Usher, Dwayne Wade. Não! Nunca fiquei tão surpreso na minha vida no intervalo de 10 minutos. Miami. Lembrou um James Clippers. Ah, se não tem o Wade, não tem o Bosch, obviamente. Uff, Miami, Milwaukee. Milwaukee tinha o do Jabbar. Oscar Robertson? Não. Ou ele não é da era moderna. Milwaukee, Minnesota, já botei o Garnet. New Orleans. New York. Ewing. Olha lá, olha lá no finalzinho. John Starks? Não. Charles Oakley. Charles Oakley. Luttrell Sprewell. Não. Larry, não. Johnson, já escrevi. Quem mais dos Knicks? Mutombo. Não. Knicks. Ok, sim. Sean Kemp. Não. Gary Payton. Gary Payton, sim. Gary Payton vai ter que ter. Aí, Seattle. Nate McMillan. Não. Quem mais tinha? Detlef Schrimpf. Aí, você ganhou. Schrimpf. Aí. Sim, Oklahoma. Orlando. Shaq Payne Hardaway, não. Carrefour Kuta. E o Tim Hardaway também, não. Orlando. Filadélfia. Julius Irving? Não. Moses Malone. Não, porque eu já digitei Carl Malone. Filadélfia. Sei lá, um cara tipo Bob McAdoo. Não. Filadélfia Phoenix. Charles Barkley. Não. Dan Meyerley. Steve Nash ali, aquela turma dele. Sean Marion. Aí, Sean Marion. Phoenix. Portland. Draxler. Não. Lillard. Não. Que jogador recente, não. Mais o Portland ali, dos anos 70. Mais alguém? Portland. Sacramento. Chris Webber. Não. Divas. Vlade Divas. Stojakovic. Mike Bibbio. Não. Doug Christie. Não. Granamento de San Antônio. Ah, deve ter mais gente de San Antônio, né? Que viveu a época dourada ali. Quem mais? Sei lá, o Michael Finlay. Não. Avery Johnson. Johnson já escrevi. Antônio. Toronto. Kyle Lowry. Não. Toronto, Utah. Malone, Stockton. Dos anos 90 ali. Será? Carlos Guser. Washington. John Wall. Bradley Beal. Cara, meio que já cobri todo mundo. Como tem o Abdul Jabbar, deve ter alguém dos anos 70 ali. É porque ele também jogou até o fim dos anos 80. Pessoas dos anos... David Robinson. Clifford Robinson aí, ó. Passei do Portland e não botei o nome dele. Ó, vocês viram que tá criando umas linhas embaixo do Patrick Ewing, né? Aqueles três ali não estavam no quiz. Mas aí eu acertei e foram adicionados. Vou voltar nos times. Atlanta. Quem pode estar Atlanta? Atlanta, Atlanta. Era moderna. Pá, 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 pá. Pete Maravich. Não. De novo, Boston. Anos 80. Quem era daquele Boston? Dee Brown. Não. Nets. New Jersey Nets. Derrick Coleman. Não. Kenny Anderson. Não. Nets. Brooklyn. Charlotte. Charlotte não vai ter ninguém. Alunso Morning já digitei, né? Maxi Bogues. 37 segundos. Chicago Pippen, Andrew Rodman. Bill Cartwright. Não. Luke Longley. 26 segundos. 35 de 50. 70%. Mas dá pra fazer mais um, vai. Cleveland, Cleveland, Cleveland. Ilgauskas. Não. Sei lá. Jameer... Dwight Howard. Lembrei do Jameer Nelson ou lembrei do Dwight Howard? Jameer Nelson. Jameer Nelson. The Lakers. Sonny N. Dallas. Jason Kidd. Acabou. 36 de 50. 72%. A média é 48. Então, vai. Botei metade acima aí do que a galera acerta. Vamos ver quem eu esqueci. Sam Perkins. Chris Paul. AC Green. O cara que tem o maior número de jogos seguidos. Então, o AC Green tem mais de mil jogos seguidos. Mas aqui na soma, ele só tem 782. Isso deve dizer qual é a linha que divide a NBA moderna de agora. Mas eu não sei qual é ainda. Paul Silas. Jason Terry. Terry Potter. Kevin Willis. Igor Dalla. Kyle Corver. Danny Ant. Buck William. Jerome Kersey. Mark Jackson. Byron Scott. Ok. São nomes esquecíveis. Chris Paul poderia ter me lembrado, porque é um cara atual. AC Green, por causa da sequência de jogos. Jason Terry poderia ter me lembrado. Igor Dalla. Kevin Willis. Alguns dava para ter se lembrado assim. Mas sem estudar, sendo pego de surpresa. Vamos dizer aí que eu não deixei nenhum nome muito óbvio escapar. Então, vou me dar uma nota 7,2. Chegou a acertei 72%. Então, é isso. Esse foi mais um quiz aqui no Buncha Calaca. Poderia ter ido melhor? Poderia. Mas está de bom tamanho esse resultado. Beleza? Então, nos vemos sábado que vem com mais um vídeo às 11 da manhã aqui no Buncha Calaca. Tchau. Até lá. Tchau.